Salve, salve galera, pessoal Avenida Benoim Mourão Filho Beira da pista também, que o povo chama O povo chama aqui e ali também Para quem vai para a Poranga e beira da pista também Então vamos Sentindo o batalhão ali, galera Vamos dar uma voltinha para cá Estamos Bairro dos Venãs, pessoal Voltinha aqui em Tratéus Vamos deixar o canal parado Ultimamente o canal Está meio parado, mas eu já estou Cansado de explicar, pessoal Graças a Deus Estou tendo muito trabalho E a gente tem que Focar no trabalho, né galera Que é a renda da gente, o canal aqui Eu faço porque eu gosto Porque renda não tenho aqui pelo canal Então, sempre que sobra tempo Solto o vídeo Para vocês aqui Quando não sobra tempo, galera Eu vou postando quando dá Porque a minha fonte de renda é meu trabalho, né Estamos aqui na Rua Alexandre Bonfim Muito obrigado a todos vocês Que estão aqui no canal Os inscritos fiéis Rua Alexandre Bonfim, galera É a rua que Passa ali na passagem molhada do Chico Mello Clima aqui em Tratéus Bastante agradável Clima Razoavelmente frio, pessoal Porque está meio abafado Está ventilando Está ventando Mas Mas o clima está meio abafado Olha o céuzão Como é que está Todo nublado Galera, dia Dia 14 Agora, sábado Vai ter o eclipse solar Aqui no Nordeste Vai passar aqui pelo Nordeste Então vai ser bastante interessante Quem for ver Deixa aí nos comentários Quem é do Nordeste, né Porque quem está no Sul Não vai ver muita coisa não, galera Vai ver mais o pessoal aqui do Nordeste Vai ser bastante interessante Ó, chegando aqui na passagem molhada do Chico Mello Tem até vídeo no canal Eu passando Eu mostrando aqui cheio Fim do ano eu estou aqui de novo Mostrando aqui tudo cheio Está chegando o fim do ano Está chegando as chuvas Aí começa a cheia de novo E eu vou mostrar aqui Se for procurar Tem no canal Eu aqui no pé desse poste aqui Mostrando a água passando E é um lugarzinho Que também no ano retrasado Teve bastante assalto aqui Negadeio passando a pé Saiu um malo de Nendormato E tomava bicicleta Tomava carteira E Crateus Para quem mora aqui sabe É uma cidade bastante tranquila, galera Como eu disse Esses assaltos foram isolados Assim, umas três vezes Num ano Uma cidade de tamanho de Crateus, galera 75 mil habitantes 80 contando com os interiores É pouco, galera Pouco assalto Uma cidade assim O interior Vou pegar uma capital aí Que tem assalto todo dia Na mesma rua Praticamente É Carrada de assalto Lá trouxer morte Aqui não Aqui é mais tranquilo Estamos aqui na Coronel Giló Pua Coronel Giló Chegando aqui Praticamente Aqui na Praça dos Pirulitos Amanhã também vai ter a festa Do dia das crianças Aí na Praça dos Pirulitos Se der tempo eu vim gravar, galera Eu queria vim gravar Casaram aqui Bastante antiga aqui E aqui é a estação O trem ali parado Um vagão do trem Rua Marechal Hermes Galera, eu já gravei essa rua aqui A Marechal Hermes Se você já morou aqui Deixa nos comentários E procure aí Que tem ela aqui no canal Galera, atravessa aqui, pessoal Pra ir ali pro Outro lado Geralmente o pessoal entra aqui Opa Passa direto Chegando ali em frente Também o prédio Do antigo Gentil Barreiras Já mostrei aqui No canal também Quem é das antigas Lembra Que antigamente Se você vinha aqui Pro Gentil Barreiras Vinha Arrancar dente Fazer consulta Aqui era Aqui tinha uns casarão antigo Que morava um pessoal, galera Foi despejado todo mundo E colocaram o mureto Aqui o Gentil Barreiras Centro de especialidade Gentil Barreiras Parece que reativaram Galera aqui, ó Parece que é reativado Aqui Estava parado Vou mostrar aqui pra vocês É, galera Parece que deram Uma retomada aqui, ó Centro de especialidade Odontológico Céu Aí tem aqui Laboratório de análise clínica Centro de cirurgia De pequenos procedimentos Atenção primária à saúde Vigilância sanitária E ademias Gabinete da secretaria Imunização Núcleo de saúde Reprodutivo sexual Cadastro nacional Estabelecimento de saúde Então tá funcionando Todas essas coisas aqui Até um tempo Esse prédio aqui Tava parado, galera Gentil Barreiras Lembrou Criança sentada aqui Onde tem essas contas Aqui esperando Na fila Pra entrar Só quem é das antigas Vai lembrar Quantas e quantas pessoas Não pegaram fila aqui Aquele pézão De alcalipto Tá ali, ó Pézão de alcalipto Bem ali, ó É antigo também, viu, galera Esse pé de alcalipto Tá ali, é antigo Aqui do lado Gentil Barreiras Então vamos descer ali Sentindo o prazo Dos pirulitos E eu encerro o canal, galera O canal não Encerro o vídeo O canal, se Deus quiser Vai durar muito tempo O canal aqui, galera É muito É muito bom, galera Eu vou postar o vídeo Pra vocês Por mais que eu diga Que não ganhe nada Mas Eu sei que isso aqui Vai ser satisfatório Pra mim mesmo no futuro Ver as mudanças Se eu estiver vendo Os vídeos das ruas Que eu passei Vendo a diferença Vai ser muito bom, galera Clube Sargento Hermínio Aqui, ó Do lado da antiga Nairoviga E é o clube Sargento Hermínio Aí, a Valkyrie Valkyrie Bora, mulher Dá o tchau aí Dá o tchau que vai aparecer No vídeo Valeu É uma inscrita do canal A Valkyrie A Valkyrie do Pix Então, galera É isso aí O clube Sargento Hermínio Ainda funciona, galera Mas é assim A pessoa aluga O local Pra ter o evento Antigamente O Forró dos Velhos Aí eu conheci o Forró dos Velhos Mas não tem mais não Estamos aqui na Rua dos Cartórios Estamos aqui próximo A Lojas americanas O dia das crianças Tá chegando, galera Quem tem filho Cuida que Com certeza amanhã Algumas lojas vão abrir, né Sabe que vão vender Chegando aqui perto do arco Galera, mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Espero que tenham compreensão Que eu sei que muita gente Fica esperando pelos vídeos E é isso que me faz postar também Porque eu sei que tem gente que gosta Gente que fica esperando Chegando aqui na rua Não tem de segundo É isso aí, galera Sempre que eu puder Eu vou estar trazendo vídeo Não é por falta de vontade, não É por falta de tempo mesmo Mas é isso aí Pouco a pouco vai dando certo Aí o Banco do Brasil É isso aí Mais uma vez, muito obrigado Espero que tenham curtido o vídeo Estamos aqui na rua No Pedro II Passando pelo Banco do Brasil Passando também pela Caixa Econômica Caixa da Fila, né O lugar pra ter fila É isso aí E se curtiu o vídeo Deixa o like Deixa os comentários Deixa os sugestões também São bem-vindas Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Valeu Falou Fui, galera E até a próxima Valeu